Forças maiores tentaram derrubar esse vídeo do YouTube, mas ele tá aí pra vocês conferirem. Rumo ao Estralato do primeiro até o último lançado oficialmente pela Konami. Rumo ao Estralato e Master League são sem dúvidas nenhuma os dois modos mais amados pelos fãs de PES. A Konami criou o Rumo ao Estralato lá no longínquo PES 2009 e desde então foi fazendo o modo até o PES 2021, que foi o último lançado, depois criaram aí o eFootball e essa polêmica toda. Mas sabemos muito bem que Rumo ao Estralato teve seus altos e baixos ao longo de todos esses tempos e é o que a gente vai conferir hoje. O grande objetivo é jogar o Rumo e fazer um gol com cada jogador criado e assim que a gente fizer a gente já troca e ao longo disso tudo vamos ver o que mudou, o que melhorou, o que piorou desde o primeiro até o último que a gente vai jogar. Se achou interessante já deixa o seu like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e se quiserem mais vídeos desse tipo, confiram a playlist especiais que lá tem muito vídeo louco fazendo gol em todos os pés, fazendo gol de falta, jogando todos os bombapetes, todos os fifas, muita coisa legal. E já estamos então, manos, no primeirão de todos, PES 2009. Ele já veio com um destaque tão grande que eles colocaram Rumo ao Estralato acima da Liga Master, a nossa Master League. Já trouxe um vídeo jogando esse PES 2009, o primeiro Rumo ao Estralato de todos e foi muito insano. Mas pra quem não assistiu esse vídeo, basicamente tinha a introdução inicial apenas em letras, mas não tinham cutscenes, muito menos falas dos jogadores ou do seu treinador. Em todos os jogos vamos colocar o meu nome, que é realmente o meu nome de verdade. Eu não vou me atentar muito à criação do jogador, apenas deixar ele sempre sendo brasileiro. E canhoto, já que eu também sou canhoto. O primeirão de todos não tinha opção pra você ser jogador de defesa, seja lateral, zagueiro e muito menos goleiro. Então vamos começar sendo um atacante. Na criação de rosto já dava pra digitalizar, literalmente pegar uma imagem sua e estampar ela na cara do boneco. Eu não vou fazer isso como eu também não fiz no outro vídeo e deixar quieto o cabelão dele também, a gente não vai mudar muito. Mas desde sempre, ó, já tinha todos os estilos e várias combinações diferentes de acordo com o tipo de cabelo que você escolhia e o tamanho dele, né? Se era grande, se era menor, se era médio, enfim. E assim como é hoje em dia, tem a altura, tem o peso, a constituição física, tem os detalhes de boca, nariz, isso nunca sumiu. Até o tamanho do seu cabeçote dava pra colocar aqui, assim como hoje em dia. Só que tinha outras coisas mais diferentes, alguns acessórios que hoje em dia foram cortados pela Konami. Estilo de comemoração tinha muito menos do que hoje, né? São 70 apenas, no total de 130, se eu não me engano, do PES 2021, por aí. E do mesmo jeito, dá a opção aí de escolher a liga que você quer começar a sua carreira. Vou escolher uma que não esteja genérica, como a Premier League, que tem apenas o United e o Liverpool. Vamos lá pra França, 100% certinha. Eles ainda seguem com a legenda, né? Um textinho básico só pra dar uma imersão bem de leve. Nesse último texto é apenas um aviso que você vai participar de uma peneira. Isso mesmo, vai jogar contra um time aleatório e vai ter vários oleiros no estádio pra te analisarem e verem se você cabe ou não no clube que eles representam. A gente joga pelo Babi Laina e vamos encarar o Athletic Club Salsabier. Todos os jogadores são genéricos. Ó, moleque aí, rapaziada. Cada penteado eu vou fazer de um jeito diferente à medida que a gente for passando. E eu só sigo ali, ó, com detalhe. No PES 2009 não dava pra tirar a camisa pra fora da bermuda. Todo mundo ficava com ela pra dentro e hoje em dia isso é bem brega, pra ser sincero. Mas já vamos pedir essa bola aqui, ó, que o objetivo é meter o gol mais rápido possível e já partir pros próximos. A moleque já tenta achar e a habilidade a gente não tinha, né? Ele era bem durão e também um detalhe. O PES 2009 é muito mais rápido que os outros PES que a gente vai conferir pela frente. A movimentação era muito acelerada. Tá, vamos pedir essa bola. Vem, moleque. Domina meu camisa. A 10 que joga pelas pontas. A numeração, ah, eu curti, né? A 10 é maneira. Vamos bater essa chapada. Nossa senhora. Ele é muito quadradão, né? A movimentação do PES 2009 pra jogar de rumo ao estrelato ainda era bem amadora, né? A Konami tava começando a fazer o projeto. E, ó, tem bola. Só manda. Pro pai. Vai, 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 cara. Eu quero fazer gol pra ir pro PES 10. Não tá dando. Não tá dando pra fazer. Vem, bola enfiada aí, garoto. É assistência ou gol. Vale assistência. Metemos essa bola aí. O camisa 11 estufa as redes lindas do PES 2009. Vamos distribuir essa bola e correr pra pedir na frente, ó. Se tocar, sai do impedimento. Só manda. Só manda. Na primeira trave. Meu pai sagrado. Que que é isso? Uma coisa que eu achava bem interessante aí, ó, do PES 2009, desses mais antigos, a torcida não lota, né? Tem estádio aí bem vazio, como é o caso desse, que é apenas um jogo pra amistoso e pra olheiros ficarem de olho. E vamos embalar. Vamos carregar essa. O goleiro vai sair? Vai sair nada. Então, toma. Lá na rede a gente mete o nosso gol. E nesse esquema, pra quem quiser saber o que vai acontecer depois, pode conferir o vídeo que eu já fiz jogando várias vezes aí o primeiro PES de todos. Mas, basicamente, um olheiro vai te analisar ali e você vai receber normalmente três ofertas da liga que você escolheu no início. No caso nosso, três ofertas da França. Provavelmente não vai ter o PSG, que é o time mais forte, mas você escolhe lá o que você quiser e inicia a sua carreira. Vai ser muito difícil de você ser titular logo de cara. Você vai ficar vários jogos nem no banco de reservas. Vai ter que treinar bastante. E assim que o treinador for tendo mais carinho com você, vai te dando mais chances até você virar titular do time, se jogar bem. E aqui estamos no PES 2010 pra conferir o segundo rumo ao estralato da história. Lembrando que eu tô sempre jogando na melhor qualidade e no jogo da geração mais avançada possível, aqui na versão de PC que tinha esses gráficos absurdos. Olha só como era o painel ali pra começar o nosso rumo. E tem aí uma cutscene maneirinha e tal, ó. Se liga, já estavam vendo, né? A Konami já tinha visto que deu muito certo no PES 2009. Eles começaram a melhorar e vocês vão ver uma evolução muito boa aí até o PES 2015, mais ou menos. Ainda com a introdução, né? Tudo em legendas, tudo em texto, não tinha cutscenes. Garoto Neumar criado, então bora ver a nossa face. Nacionalidade sempre brasileiro. Agora veja o detalhe. Ainda não tinha disponível pra ser zagueiro ou goleiro, muito menos lateral. Mas já tava aparecendo ali pra escolha. Porém, não tem como fazer. Vamos ser um camisa 10 dessa vez. Nos estilos e tudo era idêntico ao PES 2009, né? Eles não mexeram. Todos os menus aqui estão realmente a mesma coisa. Já tinha algumas combinações de penteados um pouco diferentes, mas ainda bem simplesinho. Quase a mesma coisa. E finalmente, né? Eles colocaram a opção de você deixar a camisa pra fora do calção. Chuteiras tinham poucas opções, assim como no PES 2009. Praticamente o mesmo número. Cerca de 20 e poucas. No caso, 24 aqui. As opções de ligas agora tinham uma a mais, né? A gente pode ver aqui que 5 opções pra começar a carreira. Vamos começar na Itália, 100% licenciada. Também tava no mesmo estilo, né? Só que com uniformes diferentes, os dois times ali da peneira que você tinha que fazer pra receber ofertas de times ali da liga que você selecionou. Tá, garoto? A gente vai tentar sempre buscar posições lá do ataque ou quando a gente for um zagueiro a gente vai ter que ficar no ataque pra tentar fazer o gol, né? Já que o objetivo é a cada gol a gente troca de rumo ao estrelato. Vou deixar nessa câmera só pra dar uma diferenciada, mas a câmera que eu curto sempre é aquela jogador. Vamos dar esse passo aí. Estamos como sendo o camisa 10 dessa vez, mas nos deram a número 6. Totalmente sem noção. Pede mais uma, cara. Só cruzar, pai. Só cruza. Vamos lá de cabeça. Não! Aí não! Marcação vem. A gente dá o toque. Corre, pede na frente. Vai, mano! Demorou demais. Aí não. Vai de novo. Mais uma chance. Vai. Ah, cara. Tem cruzamento. Olha só a nossa batida. Seria um golaço, hein? Seria um golaço. Isso. Vamos lá. Dá opção, véi. Passa, doido. Toma a bola. Excelente passe. Mas não sai o gol. Olha só a velocidade. Tomamos na frente, hein? Goleiro vem saindo. Vamos limpar ele. Vai, goleiro. Goleiro não sai, cara. Mas a gente mete a bola lá na rede. Olha aí o garoto Neomar fazendo o gol no segundo PES de uma estrelata da história, né? Agora vamos para o próximo. Só lembrando que aqui era a mesma situação do PES 2009. Você ia receber ofertas de três times, mais ou menos, da liga que você escolheu. E quanto melhor você for, a tendência de ter algumas ofertas um pouco mais interessantes. Porém, pelo seu overall, você já ia ser reserva fora, aliás, do banco, né? Você ia ser um suplente, teria que fazer vários treinos com o time titular até se destacar e o treinador começar a colocar você lá no banco pra depois aí você ter uma chance de ser titular do time. E aí o PES 2011? Já naquele esquema de sempre o menu já era lindão, como a gente já viu em outros vídeos. E também ainda não tinha tantas coisas relacionadas à cutscene, né? Eram mais só mensagens. Sempre pé esquerdo, sempre com meu nome. Grande verdade que a Konami não mexia muito nas opções, né? Os cabelos ainda seguiam praticamente os mesmos, se não os mesmos. Só com a qualidade gráfica melhor que eles foram melhorando os pés. E no PES 2011 era o primeiro a ter opção pra ser zagueiro lateral ou de repente algum cara ali mais como o Líbero. Mas a opção de goleiro só foi surgir no PES 2014. Vamos ser atacante de novo porque tem que fazer gol, tem que ser atacante. Mas ó, já tinha essa diferença. Pra você escolher o estilo que você seria. Um jogador aí mais como o porte físico, o tanque. Assim como o Adriano Imperador, o motor humano, o cara com um gás surpreendente. O faz tudo, joga em todo o setor lá, desembola tudo. O homem gol, o artilheiro, o construtor de jogada, o camisa 10, o drible, o cara da habilidade. Enfim, vamos ser o artilheiro. E pela primeira vez tinha as opções de você ganhar 14 pontos ali ó, de início pra escolher as habilidades pra treinar. Como a gente vai ser um artilheiro? Botei um em passe, um em drible, 100% ali no chute e 100% na velocidade. Tá aí o nosso garoto ó. 72 de overall, um excelente overall pra começar a carreira. Destaque aí na precisão do chute, 91. Tá segurando. Já surgiam também as opções de habilidades especiais. A gente tem a habilidade aí de matador e podemos adquirir mais 6. E aí ó, olha só mano. Uma cutscene básica né. Não tinha os jogos, mas tinha uma cutscene humana pra dar um início ali pro mal estrelato. E o mais maneiro que finalmente a Konami via esse jogo como um grande futuro. E escolhiam aí até a opção pra você ter um agente. O cara que vai organizar a sua carreira toda. Coisa que no fim mano, acabou sumindo. Como o PES 2021. A gente vai conferir até o E-Football. Fica ligado. Esse menuzinho do rumo ao estrelato também era muito maneiro. Olha só cara, que legal. Dava pra ver aí o nosso salário, as paradas e tudo. E também a opção de negociação. Lista de ofertas. Já tinha, não tinha peneira. Já tinham cortado ela pelo menos na versão de uma geração superior ao PES 2000 e... Ah, do PES de Playstation 2. Foi até o PES 2014 tendo peneira. Vamos escolher o Parma pra gente começar na Itália. E 50 mil era o nosso salário contrato de 2 anos. Que maneiro. Olha só, poderíamos buscar uma vaga na UEFA Europa League. O time é o 99º no ranking mundial de clubes da FIFA. E vai que vai. Vamos assinar o contrato. Mas antes de assinar também, dá pra ver o time, né? Como que o time que você vai assinar é. No caso, a gente vai brigar pra ser atacante. O Crespo era o titular. O argentino tinha 85. E ainda era o capitão do time. Vai ser difícil ganhar uma vaga com ele aí. Conseguimos então assinar o contrato. E olha só o primeiro clube da nossa carreira. Os treinamentos a gente conseguia também adequar, né? E ganhamos mais 10 itens pra distribuir aqui. Vamos melhorar a nossa velocidade. Vamos melhorar o chute também 100%. E mais dois itens. Vamos de novo, né? Mais em passe e mais em drible. Como ainda não somos titulares, temos um amistoso contra o Olympiacos da Grécia, se eu não me engano. E aí, tá achando que a primeira cutscene oficial do Rumo ao Estralato só foi surgir no PES 2011. E era o nosso agente dando papo reto ali. Não sei o motivo, mas não apareceu a cara dele. Tá o time inteiro ali no foco. Na verdade, era o treinador do time que tava dando a palestra. Ah, já tinha os objetivos, velho. Temos de criar oportunidades de gol. E teve um outro objetivo que eu não vi. Vamos lá pro jogo. Vamos tentar movimentar aqui. Achei a jogabilidade um pouco dura pra controlar no Rumo. Mas ele corre mais real, né? O movimento dele é mais realista. Vamos pedir esse cruzamento. Já recebeu! E mandamos no espaço. Camisa 25 ali querendo a vaga do capitão do time. Vamos tentar. Ih, caraca! Fui tentar tirar a bola. Dei um carrinho violento. E vamos tomar um cartão amarelo de graça. Poderia ser até vermelho. Bora! Só manda. Lançamento. Vamos sair na boa. Vem goleiro. Eu quero fazer um gol, cara. Mas driblando o goleiro, um gol diferente. Nessas jogadas ali, a gente nunca vai fazer um gol diferente. Vamos correndo pra área. Pé de cruzamento. Posição legal. Só manda. Só manda. Pra bater de primeira. Será isso para as redes lindas do PES 2011, que também tinham vida, assim como a de 2010 e do 2009. E que aos poucos a Konami tirou isso. Não dá pra entender o motivo. Mas, ó. Aí mais maneiro ainda. Treinamento. Se liga lá a galera na arquibancada. Tinha quase ninguém ali na lateral. E o golaço, hein? Foi um golaço. Chute de primeira. Chute forte. Ó o moleque aí. Senhoras e senhores, PES 2012. E pra quem se interessa em jogar um rumo ao estrelato, eu recomendo ele. Porque justamente ao lado da Master League, é o único jogo que tem rumo ao estrelato dentro dele. O Mundial de Clubes, a Libertadores e a Champions League. Tá? Então, a vida futebolística pra gente escolher ser um jogador. Rumo ao estrelato. Vamos que vamos. Já começava logo de cara mostrando ali a qualidade, né? A conversa ali com o presidente do clube. E o loirinho é o nosso agente. Ele que agencia a nossa carreira. Tá pedindo uma chance pra gente jogar no time desse cara aí, ó. Como tinha a opção de usar boné, eu vou usar um boné. Como eu tô com boné, eu acho que é preto, né? Então, vamos usar um preto também. Aqui já tinha um pouco mais de chuteira. Tinha nada, véi. Era praticamente a mesma coisa e quase que todas genéricas. E pra ser sincero, eu achei bem feio as chuteiras dessa época aqui, ó. Essa aí é mais maneira da Nike. Mas tinha algumas genéricas aqui que eles criaram. Essas aqui, ó. Que tão com W. Meu pai sagrado. Muito feias. Como eu disse, ainda sem a opção de ser goleiro. Que só surgiu no PES 2014. Vamos de atacante novamente. Pra tentar fazer o gol mais rápido. As habilidades tão aí, ó. E já eram escolhidas. Mas você pode tirar as que tão em branco. E determinar onde você quiser. Meu amigo. É, o overall cai pra caramba. O PES 2012 e o 13 eram 50 e poucos. No nosso caso, começamos com 55. Mas temos duas habilidades especiais. Suplente de luxo e técnica de viragem. E aí a resposta final, né? O presidente de tal clube aceitou. E vai tentar nos testar, né? Pra ver se a gente tem futuro e podemos fazer um contrato com eles. E é justamente o que nosso agente tá me dizendo agora, ó. Estamos sendo apresentados. Como eu utilizei boné, ficou bem sem noção. Mas tamo de boné é só pra zoar mesmo. Cada penteado diferente em cada rumo. Mas as cutscenes já eram muito maiores do que a gente viu na última versão. E antes da última, nenhuma tinha como evoluir, né? Como a Konami começou a investir um pouco mais. No menu dava pra ver tudo. Inclusive a situação do nosso salário, as condições e tudo mais. Até pra ver a quantidade de fãs que a gente tinha, véi. Isso é muito maneiro. Olha só. Quando mais destaque você tiver na sua carreira, mais fãs você vai criar pra sua carreira. Literalmente. Pra ser fã seu mesmo. Aí, ó. O agente até avisa a numeração que a gente ganhou. E ganhamos a número 9. E temos agora um amistoso contra esse time que me parece ser genérico. Tínhamos objetivos também, ó. Requisitos. Obtenham uma pontuação de 6.5 pra mais. E um bônus se a gente tiver aí nos 11 primeiros e penalizar por falta. Ah, tá. No caso, se a gente fizer falta, a gente toma alguma penalidade. Na verdade é por falha, né? Eu li tudo errado. Ainda não compreendi bem tua forma de jogar. Que tal fazerem uma demonstração no treino de hoje? Ah, tá. Aí é o treinador pedindo pra gente jogar o amistoso. E aqui estamos, hein. Pra jogar essa pelada ali na pré-temporada do Siena. E aí, mano. Xê, agora apareceu uns caras ali ao fundo, né? Não sei se vocês perceberam. O treinador tá passando a nossa tática. Eu acho que era... Mano, eles estampavam o rosto dele de propósito, né? Porque cada time que você ia, ia aparecer o mesmo avatar. Você ia começar a achar que era amostra sem noção. Galera já aqueceu, ó. A gente levantou ali e vamos pro jogo. Ah, mano. Bora que bora. Aí tem a estratégia do time, ó. Contra-ataque rápido. O jogador alvo é o tal do Vergaçola. E a área de alvo é pra gente jogar mais centralizado. Procurar jogadas pelo meio e não pelas pontas. Muito irado, né, véi? O moleque recebe a primeira. Chama de tabela, pai. Passei. Só rola. Só rola pro pai. Nossa, fominha. Eu tava sozinho. Os caras não tão seguindo o que o professor pediu, né? Bola pelo meio. Tão chegando aí pelas beiradas. A gente tá obedecendo aqui direitinho. Já pedi essa. Vamos de tabela. Passei. Bota na frente. Isso, garoto. Nossa. Chutar de pé na direita ali tá ceguinha. Agora temos uma boa jogada, ó. Vou pedir essa. Carregar mais. Vamos tocar. Vamos passar. Pé de frente. Dominou. Já chegou na canhotinha. Ah, véi, mas era só um pouquinho de barrinha. Segurar ali como segura hoje em dia sempre vai isolar. É agora, time. É agora. Mete lançamento. Vamos sair na cara do gol. E o goleiro? O goleiro não sai, véi. Não sei o motivo, mas os caras não criaram animação pra ele sair do gol até ali o PES 2012. Que a gente acaba de meter o gol. Garoto Neomar já vai fazendo história, metendo gol em cada rumo ao estrelato. Apresento pra vocês o auge da Konami, o melhor PES da história. E o menuzão era desse tipo, né? Não mudou praticamente nada. Dava pra você escolher em qual competição você queria chegar, né? Os times que disputam Champions ou os que disputam Libertadores. É, a Konami tava mandando nos jogos de futebol. Pela primeira vez aparecia a opção de você usar um jogador resistente. Pra muitos que imaginam, não tinha como fazer isso antes. Mas é óbvio que a gente vai criar o nosso. E a Katsune é praticamente idêntica, né? Pra ser sincero, é a mesma aí do PES 2012. Bora jogar novamente de atacante. E a grande verdade é que do PES 2012 pro 13 foi mais um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A Konami não mudou. Não adicionou muitas coisas. Aliás, praticamente zero. Pelo menos nesse início. Zero, rapaziada. Zero. Olha aí o nosso personagem de agora. Estamos sendo apresentados aí no clube. Também mudaram a face do presidente aí. Ou um cara que aparece aí do nada. E ficou bem real, véi. Achei bem maneiro. Aliás, poses pra foto idênticas ao do PES 2012. Tava esquecendo de dizer pra vocês, né, cara? Sobre os itens. É uma coisa que eu não tinha mostrado antes. Pra quem não tá ligado e não sabe, cara. Você vai ganhando pontos. Os GPs. No momento a gente começa com 100, você pode ir escolhendo aqui, ó, pra subir suas habilidades. Num caso aqui, por exemplo, vamos comprar essa aqui, ó. Que é um treino personalizado que aumenta mais um ponto em overall na habilidade que você escolhe. Vou escolher pro ataque. Vamos gastar 50 GPs. Depois que você gastou, você vai lá em itens de lista. No seu equipamento, você começa a utilizar essa habilidade. Também tinham as chuteiras que você vai ganhando ao longo da sua carreira. Se você ganhar um título, por exemplo, alguma coisa do tipo, você ganha a chuteira. Vem cá, coloca ela e o seu overall vai melhorar de acordo com o over que essa chuteira tem. Cada chuteira tinha umas habilidades ali diferentes. E quanto mais rara, mais potencial você ganharia. Também não tinha mostrado sobre o agente, né? A gente começa com esse loirinho, mas quando você tiver um salário alto, No momento a gente só tem 1.000 euros na nossa conta. Quando você tiver muita grana, for um cara famoso, você pode contratar inclusive esse aqui, por exemplo, Que tem ali 600 mil o valor dele. Depois a gente tem que pagar 7.500 por mês o salário dele. Ele vai te melhorar pra caramba, ó. Negociação ele é o máximo. É negócio assim de te auxiliar, de fazer com que você cresça. Cada agente ali vai melhorar a sua habilidade nesses 5 itens que estão ali na barrinha de força. Vamos lá então, velho, pro nosso jogo contra o Dinamo de Kiev. E vamos jogar na câmera jogador que é a que a gente curte. Olha aí, moleque já se movimentando. Paz 2003 era muito maneiro o rumo ao estrelato. Tem tabelinha, passei pai, distribui, vai num 2. Tá igual futsal, bebê. Tá igual futsal, ameaça o quadrado e x. Olha, bate colocado, acabou. Acabou, acabou. Sem caô, mano. Já vamos passar pro próximo Paz. Agora vai doer no seu coração, porque é o pior Paz da história. Estamos nele. Paz 2014, um novo motor gráfico. O primeiro com a Fox Engine. Pra auxiliar a galera que sempre pede pra jogar de goleiro. Eu fiz um vídeo, eu já fiz séries, já fiz várias coisas jogando de goleiro nesse rumo ao estrelato. Vão lá e dão uma conferida nos vídeos de experimentos. E aproveitando que ele é o pior de todos, só pra não criar o nosso personagem dessa vez, vamos jogar com um jogador existente, né? O único que a gente vai utilizar é um jogador que já existe. E vamos com o Neymar. O Neymar era apelão demais, cara. Aqui no rumo ao estrelato do Paz e na Master também, né? Tinha 92 de overall, tinha acabado de chegar no Barcelona. Olha só a face. De forma bem melancólica, o Paz 2014 era ruim em tudo, cara. Olha só o menu aqui do nosso rumo ao estrelato. Dava pra fazer quase nada, cara. No menu do jogador, a história da carreira, você vê só os times que você jogou, assim como é hoje em dia. Mas nos Paz anteriores e alguns que a gente ainda vai ver, dava pra ver só a sala de troféus. Todos os troféus que você ganhou. Ou individualmente, ou pelos clubes. Até títulos de melhor da partida, melhor do mundo, melhor daquele torneio. Era literalmente incrível. E eu esqueci de mostrar pra vocês essa parte, mas eu já fiz vários vídeos aí mostrando alguns detalhes. Olha só o salário do Neymar também. Impressionante. A ironia do destino. Nosso primeiro jogo é contra o PSG. Aí, rapaziada. Bora pro jogo, hein? Haha, fica ligado. O PSG tinha o Ibrahimovic ali. E o Neymar aqui, pelo overall, mesmo o jogo sendo ruim, ele era muito liso, né? Aí já dava uma ajuda danada pra você fazer as jogadas. Vamos disparar, ó. Tentativa ali. Excelente passe. Vai, meu garoto. Limpa o goleiro. Isso, isso. Pra meter um golaço. A gente tinha que fazer esse golaço driblando o goleiro. A gente tá de olho nele aí desde o início. Neymar Júnior aí no pior Paz da história. Era todo robótico. O chute não tinha muito realismo. Era meio bizarro. Os gráficos eram incríveis porque era o novo motor gráfico. Só que tinha muita coisa ali, extra campo, que não tinha, aliás, né? Que faltava. Apresento pra vocês Paz 2015. Esse sim, mano. Era demais. No vídeo que eu joguei todos os Paz da história, eu mencionei. Esse sim, ó. Tinha todas as competições que você pode imaginar na sua vida, velho. Champions, Europa League, Champions da Ásia, Libertadores, Sul-Americana e todas as ligas aí nacionais. Era incrível, né? Incrível. Mas o que a gente quer ver mesmo é o rumo ao estrelato. Começa aí com uma legenda com um texto básico lembrando que era antigamente. Moda de criação era mais bonitinho, né? O fundo ali era maneiro e tal. E, rapaziada, de todos os Paz, vocês já devem ter percebido. Moda de criação é idêntico assim, né? Sempre tem o mesmo estilo de cabelo, o mesmo estilo ali pra corrigir olhos, nariz, boca. Eles nunca mexeram nisso pra falar a verdade. Já tinha as opções de você escolher um rosto pré-definido e depois ajustar apenas alguns detalhes que você quiser. Criei o Neomar japonês. Dá uma ligada. Já tinham muito mais comemorações, né? Das 70s do primeiro, agora já tinham 112. Vamos deixar o meião também longo dessa vez. Agora dá um confere na variedade de posições que tinham. Vários tipos de centro-avante. O artilheiro, o puxador de marcação, o homem da área, o pivô e de todas as outras opções, velho. Olha só de lateral. Lateral esquerdo, zagueiro ofensivo, zagueiro defensivo, provocador. Lateral direita, a mesma coisa. E os goleiros ali, ofensivo ou defensivo. Mas sempre vamos puxar aí pra artilheiro pra gente fazer o gol. Nosso personagem foi criado com 70 de overall. E aí tu tá achando o quê? Liga Brasileira, ó. Recopa também tinha. Tinha a Sul-Americana, a Libertadores, a Copa do Brasil e a International Club. Se eu não me engano é o Mundial de Clubes ou é aquele torneio de pré-temporada. E olha só. Se liga. Assinamos o time a escolhido pela Konami. Saímos com a camisa do Chris Iuma. E aí já tinha aquela coisa maneira, né, velho. Mostrava o cara entrando em campo, se apresentando ali, treinando. Olha só, dava um close pra mostrar a potência gráfica que esse jogo já tinha. Aí tinham vários dados, ó. Inclusive os anos de contrato, coisa que foi sumindo ao longo do tempo. E o nosso salário também aparece ali, ó. Salário anual de 1 milhão. A questão que eu mostrei, que falava aí, que eu mencionei que falava sobre os títulos individuais e títulos por clubes, realmente sumiu lá no PES 2013. Depois nunca mais apareceu de novo. Pulei esse primeiro amistoso contra o Estudiantes pra gente jogar a estreia aí no Campeonato Brasileiro. Só que a gente ficou no banco de reservas porque eu pulei o amistoso. E se liga, manos, ó. Entramos aí no segundo tempo no lugar do Bruno Lopes. O jogo segue 0x0. A gente tem esse círculo ali, mas tem a opção de tirar, cara. Só que eu nem vou tirar, não. A gente já domina a bola e ele some. Só aparece quando a gente não tá com a posse. Vai, moleque. Ganhei isso, dá o tapa, passa, perde a bola. Olha os detalhes aí do gramado. Faltando o grama, onde o goleiro tá ali na grande área e um pouco fora dela. Aí dá pra arriscar de longe a bomba com uma curva sinistra. Ele prepara ali e é maneiro, cara. O estilo de chute do PES 2015. Já perde o lançamento, vem bola quente. Isso, garoto. Olha o goleiro onde foi. Foi bem demais, né? Vamos desarmar. Deu mole. Vai, vai, vai que o goleiro não sai. Ele prepara, limpa, olha, bate e faz. Vamos lá, moleque. Difícil de fazer gols diferentes aqui, porque normalmente sobra uma bola assim, né? Pra gente fazer rápido e partir pro próximo. Tentar fazer um gol de cabeça, alguma coisa. Ele tem que ter overall melhor. Só o PES 2015 tinha um problema ali na torcida, que era muito genérica e praticamente o mesmo, né? O mesmo ícone, o mesmo avatar servia aí pra todo mundo. E aí, manos, o PES 2016. Vamos iniciando a criação do nosso personagem. Tinha uma cutscene inicial, ó. Tinha uma imagem ali de fundo, os tipos de camisa, né? Simulando a nossa carreira, ó. Tanto de camisas que ele jogou, jogou pelo Barcelona, jogou por qualquer outro clube aí no futuro. Temos várias opções e era maneiro. E foi a partir daí do 2016 que as barbas começaram a ser mais idênticas ao que se tem hoje em dia. Antigamente tinha até aquelas costeletas do Elvis Presley. E os cabelos também, né? Era praticamente idêntico ao que se tem hoje. Agora sim, né? Era o mesmo estilo. A Konami, então, realmente do 2016 pra cá, não manteve nada de diferente. Sempre as mesmas coisas. Vamos ser centroavante de novo e já tinha tudo permitido, todas as posições desde 2014. Eles não mexeram mais nisso. Bora lá pro Brasil de novo e ver se a gente sai em um time diferente agora. Opa! Olha só, moleque! Não lembrava dessa cutscene, ó. Moleque treinando ali com a camisa da ponte preta. É o nosso primeiro time da carreira. Aqui tá em inglês, mas dá pra entender que é as mesmas instruções de sempre. E no nosso menu também, ó, só dá pra saber os clubes que a gente jogou desde... O que a gente viu aquela hora não mudou também, né? Não tem opção desde 2013 de ver os títulos que a gente conquista. Ficamos de fora aí do primeiro jogo. Era o aniversário de 20 anos da Konami ali, festejando, né? 2015 eles fizeram 20 anos. Foi o ano do lançamento do PES 2016. É a festa da torcida, mostrando os jogadores e tal, câmera ali filmando. O time do Cruzeiro é o adversário, é jogo de Copa do Brasil. Mais uma coisa que, mano, tem que mencionar, né? Desde o PES 2013 não tinha mais cutscenes com o nosso agente. Sumiu o agente, sumiu as nossas opções de contratar novos agentes. Sumiu muita coisa que faz uma falta danada pro jogo ter mais imersão. Vamos dominar essa e vamos tentar matar aqui rápido. Quando erramos, vamos quebrar. Vou dar uma quebrada. Gosto de bater também, né, véi? Vamos lá, cartãozinho amarelo. Aí a animação era sinistra. Isso aqui, mano, tem 10 anos, véi. Quase 10 anos. Caraca, mano, tomamos um gol ainda do Cruzeiro, hein? Meteram um a zero o Leandro Damião. Jogava no Cabuloso nessa época. E, sinceramente, foi uma das piores contratações da história do Cruzeiro. Mas olha só a jogada. Bateu de longe e fez o gol. Cara, eu já tenho amarelo. Eu vou ser expulso, véi. Ah, não é possível, véi. Não acredito. A gente vai tomar cartão, cara. Eu fui ali pra tentar tirar a bola. Juizão já chega, me dá o segundo amarelo. Eu tô na rua. Eu não tinha salvado o jogo, por isso a gente perdeu ali na expulsão. Já era. Mas pelo menos teve o gol do Cruzeiro, o que faz um gol a cada rumo ao estrelato. Vamos lá pro PES 2017. E aqui seguimos com a falta de coisas pra se fazer no rumo ao estrelato, pra ter aquela imersão do PES 2013. Mas temos a melhoria dos gráficos que realmente eram surpreendentes. E olha só, uma cutscene diferente também de todas que tivemos até agora. Mostrando ali a criação de um personagem, ou de repente, caso você queira, usar um personagem já existente. Bora ser artilheiro novamente, né, molecada? Saímos aí com 69 de over e esse é o nosso personagem. Finalmente o campeonato brasileiro tinha o nome, né? O logo ali também como licenciado. Só a Copa do Brasil que não tinha. E olha só, a mesma cutscene do PES 2016. Não mudou nada. Vamos sair no esporte, hein? Esporte Recife. Camisa linda demais do esporte. Basicamente a mesma coisa da versão anterior do PES. Não mudou literalmente nada. Não tem opções diferentes. Não tem nada pra se fazer além do que a gente já conhece. A única diferença são as opções, né? De número preferido. Antes você colocava o que você quisesse. Agora você tem que pedir. Se você estiver bem aí no time, eles podem te dar ou não. E também tem a posição preferida que você pode escolher. querer jogar em outro setor. Também nos treinos apareceu pela primeira vez a habilidade, né? Pra você treinar uma posição que você queira. E também as habilidades especiais estão aqui idênticas ao que temos hoje em dia. Eu não tinha falado sobre isso, ó. O nível de confiança do técnico tá em 48%. Quanto maior, mais ele vai te confiar, deixar você como titular. Se estiver baixo demais, nem no banco você fica. Isso sumiu, né? Não existe hoje. E com a narração do Milton Leite, após substituir o Silvio Luiz em PES bem anteriores, estamos aí pra nossa estreia. Bora ver se a gente faz o gol rápido e parte pro PES 2018. PES 2017, considerado também um dos melhores rumo aos estrelatos que se tinha. Já tem bola, vamos recuperando. Chamou no 1-2, vai sair na boa. Manda por cima que a gente não é fominha. Agora pede de volta. Vai mais, vai isso, garoto. Que jogadaça, hein, rapaziada? Só de tabelinha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E a gente faz o gol aí no PES 2017. Jogada que iniciou ali atrás do meio campo. E veio ali, ó. Com qualidade de passe pros dois jogadores. Eu achei que ele nem ia tocar pra mim, mas ele mandou. Bora que bora no PES 2018. Já não tinha mais o trio MSN, né? Só o Soares e o Messi ali. Vamos tentar ser um grande craque aqui no PES 2018. Aí uma animação também bem básica, mostrando o Soares levantando vários canecos pelo Barcelona. Eu não tô mostrando muito mais sobre a criação do nosso jogador, porque literalmente é o mesmo que se tem hoje em dia. Não tem mais coisa diferente, nem teve coisa diferente antes. Inclusive, muita gente usava isso aqui, ó. Esse penteado com esses risquinhos do lado. Isso aí era moda em todas as séries de Rumo ao Estralato que se tinha no YouTube. Celebrações também aumentaram, né? São 127 e tinham de vários jogadores, né? A Konami começou a usar, como essa aí do Anthony Griezmann, que ele tava no auge aí do PES 2018. Já as chuteiras se tinha muito, mas muito mais do que versões bem anteriores ali que a gente já tinha conferido e era muito insano, né? Tinha Adidas, tinha Nike, tinha Puma. E, ó, se liga nessa vermelha. Vamos com ela. Sendo atacante sempre pra meter o gol ali. E, ó, saímos com 69 de Uber. Sempre que tiver o Brasileirão, eu tô escolhendo só pra ver os times que a gente for saindo. Já saímos pelo Criciúma, já saímos também, opa, pelo Sporting, pela Ponte Preta e agora pelo Atlético Goianiense. E essa tub, essa imagem é a mesma que se tem no PES 2021, né? Os caras não trocaram até hoje. Aqui também as mesmas coisas. Os recordes da nossa carreira só mostrava os gols que a gente fez por times, né? E não mostrava troféus. Tinha a preferência de número, a preferência também de posição, o esquema ali de treinamento. É a mesma coisa. Repare que durante esse vídeo eu falei várias e várias vezes a quantidade de coisas que se mantém até hoje. Pra ver, mano, como a Konami parou de ligar pros modos offline há muito tempo. Quem viu o eFootball saindo aí sem rumo a estrelato, sem Master League, se assustou. Mas a Konami já vinha deixando essa deixa desde muitos PES anteriores. Infelizmente, né? Rapaziada, os gráficos eram muito maneiros, né? Se liga só, cara. Tinha aí uma aparência muito semelhante ao que se tem hoje em dia. E a movimentação já tinha evoluído bastante. Isso a Konami tem os méritos dela. Metemos bola na trave. Eles, mano, sempre foram superiores em questões gráficas até chegarem no eFootball. Só bica, véi. Manda essa pra frente. Mandou ali bem em cima. Moleque tem habilidade pra drible. Cara, o movimento, o jeito de correr é idêntico ao de hoje. Preparou ali o garoto, olhou nessa. Cruzamento no esquema. Na sobra, tá na rede. Não é gol nosso, mas conta, né, cara? A gente meteu gol ali, de certa forma, fazendo a jogada. E aqui estamos no PES 2019. O penúltimo rumo ao estrelato. Isso porque o 2020 e 2021 são o mesmo jogo. Só tiveram atualização de temporada. Quantidade de chuteiras também subiu bastante, ó. Tinham 76 no jogo original. E tinha uma mais insana que a outra. Vamos com essa aí da Nike. Comemorações também. 140. Olha só a do Mbappé. Bora ser artilheiro. E começamos aí com 71 de over. O maior até agora. Brasileirão também era licenciado. E, cara, vamos começar no Paraná Clube. Olha só que irado, véi. Cada um a gente foi num time diferente do Brasil. Ah, rapaziada. Mas tinha um pouquinho de melhoria, né? Já tinha essa entrevista aí, essa cutscene que se tem hoje em dia. Mas eu acho que é a primeira vez, né? Nos outros a gente não tinha visto. Menudo de jogador segue do mesmo jeito. Número, tudo que você pede, treinamento, nada de troféus aí na nossa galeria. Negociações é a mesma coisa que se tem hoje em dia. E aqui no 2019 era a primeira vez que apareceu o torneio de pré-temporada. A International Champions Cup. Vamos jogar contra a Universidade do Chile e vamos meter gol. E, cara, eu já falei isso aí várias vezes. O gramado aqui do PES 2019 é simplesmente o mais feio que eu já vi na minha vida. Supera até um do PlayStation 2 que parecia que os caras tinham arado a terra. Mas, enfim, cara, eu joguei muito e curti muito esse Rumo ao Estralato. Foi o primeiro pro canal que a gente fez série aí das novas gerações. Vocês curtiram demais e merecia a gente meter esse golaço aí de cavadinha, caras. Vamos lá, então, pro último Rumo ao Estralato. Até o momento, antes que a Konami lance, quem sabe, né, o eFootball. Estamos aqui no PES 2021, já que o 2020 é a mesma coisa, só teve um update pro 2021. E eu tô usando ainda um patch pra deixar atualizado, pra gente fechar esse vídeo com o jogo atualizado. Vale só lembrar que o PES 2020 e o 2021 foi o primeiro a ter opção de colocar o seu nome no uniforme da seleção. Antes você não podia mudar. No caso aqui, eu posso pôr outro nome pra seleção, se eu quiser, diferente do número do meu nome na camisa do meu time. Vocês podem ver que até os rostos bem aí, ó, mano, pré-definidos, são os mesmos que se tem a vários outros PES que a gente já passou nesse vídeo. Como eu tô usando um patch, não dá pra saber ao certo, mas tem mais de 100 chuteiras. Tem 100 chuteiras no total. E se tinha a opção, né, de começar na Série B ou na Série A do brasileiro. Mais um clube diferente agora, o Cuiabá, é onde a gente começa a carreira. O menu cru do jogo é a mesma coisa desde 2017, não alterou em nada, o menu do jogador segue do mesmo jeito. Só tinha o diferencial das mensagens, né, que você recebe aí durante a sua carreira, seja de convocação, seja de mensagem realmente da diretoria. Protege, toca, passa, recebe e bate na rede! Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo agora jogando todos os rumos ao estrelatos da história. Lembrando que temos o eFootball, dá pra jogar num sistema que eu já trouxe em outros vídeos. Tem uma pesquisada aí nos vídeos especiais e de experimentos. Tem muito jogo até sendo goleiro no eFootball. Mas ainda não é um modo criado pela Konami, por isso eu nem trouxe aqui pra vocês. Ficamos realmente só no PES, saudade do PES, quem sabe um dia ele volte. Tamo junto, deixa o like, deu um trabalhão fazer esse vídeo. Tamo junto, até a próxima!